Olá, meus caros internautas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está ouvindo mais um vídeo do canal, jornalista argentino volta a firmar Cavani vem para o Grêmio. Desde o último final de semana, o torcedor gremista não escondeu furia e ansiedade por conta de uma informação pelo jornalista argentino Sebastián Sur da Rádio Continental. Segundo o Sur, Edinson Cavani, centroavante uruguaio, estaria acertando negociação envolvendo o Grêmio. Segundo o Sur, Edinson Cavani, centroavante uruguaio, estaria acertando com o Grêmio. A direção gremista, bem como o empresário do jogador, negaram qualquer negociação envolvendo o jogador do clube gaúcho. Contudo, a rádio argentina volta a firmar que Cavani vem para o Grêmio. A rádio Claus Continental, muito famosa na Argentina, usou suas redes sociais para manter firme a informação que já havia passado de que Cavani estaria em salto no Uruguai, esperando viajar a Porto Alegre e fechar com o Grêmio. Anteriormente, o jornalista argentino já havia cravado Cavani no Grêmio. Dou uma bomba internacional a uma hora e a ida de Cavani para o Grêmio foi concretizada segunda-feira. À tarde, ele chega a Porto Alegre. Contudo, o presidente Romildo Bolzano logo tratou de desmentir a informação. Não tem nada agora e nunca teve. Esse é um assunto que não devemos nem alimentar com o sonho do torcedor. Cavani é um jogador que tem propostas de uns 10 clubes europeus e todos superiores a qualquer clube brasileiro pode pagar. O vice de futebol, Paulo Luz, fez coro ao presidente Romildo Bolzano e também negou que o Grêmio estaria trazendo Cavani. Não é o Cavani. Você deveria dirigir essa pergunta logo. Isso respeitosamente. Essa pergunta para o repórter está fazendo a afirmação. Então, será que Cavani é algum despiste da direção gremista ou seria o equívoco da imprensa argentina? Vamos esperar nos próximos capítulos. O jornal Correio do Povo também destaca. O jornalista argentino Sebastián Sur, da Rádio Continental, voltou a reafirmar que o atacante uruguai Edson Cavani, 33 anos, será jogador do Grêmio. Sur havia informado na sexta-feira e alegado que o atleta chegaria na segunda-feira em Porto Alegre. O que não aconteceu, no entanto, segundo publicado no jornalista Mariano Kloss, do programa Kloss Continental Sebastián Sur, mantou a informação e afirma que o jogador está em salto uruguai resolvendo como virá a Porto Alegre. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.